Não é de hoje que o Namjoon surpreende por suas ótimas ações, como seu discurso na ONU ou as músicas profundas que ele compõe. Dá pra ver que ele se importa muito com o bem-estar dos seus fãs e isso é algo de se admirar, não é? Só que além disso, o líder do BTS tá começando a responder algumas fãs das redes sociais agora. Não tô brincando não, é sério. Ele há não muito tempo atrás já havia respondido uma arma brasileira sobre ser presidente do Brasil e agora respondeu uma outra fã que não conseguiu passar no exame de direção. Aconteceu assim, na manhã de hoje, um perfil chamado Roberta mandou uma mensagem pro cantor no Reverse, desabafando sobre seu dia longo e desastroso. Ela escreveu assim, Oi, só queria dizer que reprovei no meu exame de direção e me sinto uma fracassada. Só que mal sabia ela que o RM ia responder tão a mensagem. É por isso que eu nunca faço o exame. Mas não se preocupe, pelo menos esse planeta tem o Namjoon. É importante lembrar que o rapper já tinha falado sobre o seu receio em dirigir em uma live que o V fez em 2016. Na ocasião ele disse que tinha muita vontade de dirigir, mas que tinha medo. Mas e você? Você gostaria que o Namjoon respondesse uma mensagem sua? Se gostou do vídeo, puder deixar seu joinha, eu agradeço. Se inscreva no canal se ainda não fez isso e eu vou indo nessa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho